Era tão bom ser criança, que pena que a gente cresce tão rápido Quisera eu poder de vez em quando voltar a ser criança Eu gosto do adulto que me tornei, mas às vezes queria voltar àquele tempo A despreocupação que reinava nos meus dias A minha alegria constante, as brincadeiras sem fim Queria aproveitar de novo cada segundo E depois voltar e trazer essa mesma leveza para o meu agora Ter para sempre a alma de uma criança E assim, eu procuro nunca perder de vista a criança que existe dentro de mim Ela me ensina a ter esperança no futuro A confiar na bondade das pessoas E mostrar que não existe dor tão forte que seja mais forte do que eu Que saudades eu sinto de ser criança Parece que o mundo era simples e a felicidade estava sempre ao meu alcance Que saudades de tudo que foi Mas como é bom saber que a minha infância foi boa assim Para deixar tantas saudades Ser criança é acreditar num mundo cheio de pipocas É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco Ser criança é fazer amigos antes de saber o nome deles É conseguir perdoar muito mais fácil que brigar Vamos sempre lembrar como é bom ser criança Não apenas pela diversão e pelas brincadeiras Mas por tudo o que a infância representa Vamos lembrar como é bom ter o futuro inteiro pela frente E não temer o amanhã Vamos lembrar o valor das amizades sinceras E de como toda amizade de infância é sincera Vamos lembrar como não ter vergonha de nós mesmos E saber que podemos cantar, dançar, pintar Mesmo sem sermos excelentes nisso Mas apenas porque nos faz bem Vamos manter essas crianças sempre vivas em nós Feliz dia das crianças Que existe em todos nós Feliz dia das crianças para todas as crianças Que Deus abençoe e proteja